a indústria da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Registra-se a presença dos deputados, Gustavo Santana, João Leite e este presidente, delegado Eli Grilo. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Bom, essa reunião se destina a discutir, votar proposições da comissão sobre a mesa, os pareceres da redação final do projeto de lei 784 e 1277, ambos barra 2019 e 1553 barra 2020. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Coloco em votação os pareceres. Os deputados que aprovam parecer permaneçam como estão. Aprovados. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimento sobre a mesa. Requerimento do deputado... Faz só um minuto, faz só um minuto. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, Os deputados que estes subscrevem requerem, de vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9º do regimento interno, seja realizada. Visita a IMATER no município de Belo Horizonte, para conhecer o estudo técnico de caracterização da microrregião de produtos de queijos artesanais de diamantina. Assinam o requerimento o deputado Duarte Bechi, deputado presidente Eli Grilo e deputado Antônio Carlos Arantes. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Agroindústria e Agropecuária, Os deputados que esta subscrevem requerem, de vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9º do regimento interno, seja realizada a visita à Feira Semana Internacional do Café, no município de Belo Horizonte, para conhecer a situação da cadeia produtiva do café do Estado e do país e do mundo. Assinam o requerimento deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Eli Grilo, deputado Duarte Bechi. Tendo em vista ser requerimento de minha autoria, eu passo a presidência ao deputado Inácio Franco para aprovação do FI. Em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Devolvo a presidência ao nosso presidente Eli Grilo. Requerimento de Comissão nº 10.566, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Agropecuária e Água Indústria, O deputado que essa subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso V, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater grave situação da segurança nas áreas rurais, especialmente o número de furto de rebanho bovino. Deputado Betinho Pinto Coelho e deputado vice-líder do bloco Luiz Humberto Carneiro. Justificativa. O crescente aumento do crime de furto de gado e insegurança nas áreas rurais tem preocupado todo o setor da agropecuária, de acordo com os dados da Secretaria de Estado de Justiça de Minas Gerais, Sejuspe. No primeiro semestre deste ano, houve alta de quase 15% no furto de rebanho bovino no Estado. Minas Gerais registrou 470 ocorrências de furto de gado no período de janeiro a junho e em todo o ano de 2020 foram registrados 1.365 furto de gado, 1.105 registros a mais do que em 2019. Ou seja, o que nós notamos é a crescente vulnerabilidade do setor produtivo da zona rural. Diante do exposto, com o apoio dos colegas para aprovação desta audiência pública, devido à gravidade da situação e da necessidade de medidas urgentes por parte da autoridade estadual. Outro requerimento. Deputado, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agroindústria e Agropecuária, a deputada e o deputado que esta subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o papel da assistência técnica e extensão rural na execução das políticas públicas e de fortalecimento da agricultura familiar e de produção de alimentos em Minas Gerais. Deputada Leninha e deputado doutor Jean Freire. A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar, instituída pela Lei 12.188, de 11 de janeiro de 2010, é uma política pública que tem como objetivo promover a melhoria das condições de vida da população rural, apoiando o processo de modernização das agriculturas, inserindo-se nas estratégias voltadas à política de industrialização do país, contribuindo, assim, para a promoção do desenvolvimento rural sustentável com destaque para o processo de desenvolvimento andógeno, apoiando os agricultores familiares na potencialização do uso sustentável dos recursos naturais. Da mesma forma, é fundamental construirmos uma política estadual de assistência técnica e extensão rural no Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, é muito importante a realização de uma audiência pública na LENG para debatermos o assunto. São estes os dois requerimentos. Em discussão, não havendo discussão, coloquem em votação os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Desconvoco a reunião extraordinária que estava convocada para as 14 horas, tendo em vista a aprovação neste momento. Agradeço a todos. Suspende-se a reunião. Eu não ia para o relatório e ia usar nada. Espera aí. Não, já. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.